. Confira os principais destaques do Jornal Diário da região desta quarta-feira, dia 22 de junho, no Caderno Cidades. Sem saber dirigir, ladrão tenta roubar carro e destrói todo o veículo. Dono de cartório de Santa Fé é preso por pedofilia. Estado é condenado a indenizar casal em 50 mil reais por falso exame de HIV. Em economia, chegada do inverno derruba preço de hortifrutis. Já na editoria de política, Ministério Público abre inquérito para investigar fantasma na assistência social. E para terminar em esportes, Ganso treina normalmente e confirma a presença na final da Libertadores. Diário da região, leitura imprescindível.